Bom dia! Hoje vai ser um dia maravilhoso. Creia! Coloque Deus no início do teu dia e Ele cuidará de tudo, do começo até o fim. Refugie-se no Senhor. É Ele quem está conosco em todos os momentos do nosso dia. Ele tem cuidado de você. Perceba nos pequenos detalhes a presença de Deus. A criação mostra o seu imenso amor por nós. Tenha um dia abençoado. Que a graça, a paz e a felicidade estejam sempre presentes na tua vida. Bom dia!